Bom dia, eu sou o Elton. E eu sou a Lini. E aqui é o Trem da Roça. Hoje a gente veio aqui, a gente tentou gravar com a câmera, mas a câmera tá embaçando a lente, então a gente vai gravar de celular hoje. Opa, vamos mudar de lado. Aqui, aí. Vem de cá, amor. Aí. Então, hoje a gente vai falar sobre crédito rural, sobre financiamento rural, da onde a gente tira dinheiro pra fazer tudo isso, né? Hoje, tudo que a gente faz aqui é com dinheiro próprio. A gente conseguiu custeios do Pronaf, né? Só que quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente se depara em um grande problema. Apesar do Pronaf ser pra agricultura familiar, ele pede pra você uma coisa chamada garantia fiduciária. Então, se você quer mil reais no Pronaf, você tem que ter alguma coisa no valor de mil reais pra dar de garantia. Se você não pagar, eles pegam esses mil reais de volta. Então, não há hoje pra gente, né? Que é pequeno, uma linha de crédito que permita que a gente pegue dinheiro sem ter essa garantia. Então, não existe dinheiro, né? Não existe apoio pra quem não tem dinheiro já, né? Então, pra quem é pobre, pra quem tá só trabalhando, não existe apoio na agricultura. É só pra quem já tem alguma coisa pra dar de garantia, né? E nessa, a gente tá aqui trabalhando e desenvolvendo a nossa produção. Uma das coisas que a gente quer fazer muito é transferir conhecimento. Transferir o que a gente sabe, né? Hoje a gente produz aqui gengibre, por exemplo. A região nossa produz 30 toneladas por hectare. Só que a gente pode chegar na produção de 100 toneladas por hectare. Tudo isso com tecnologias básicas, um manejo básico, coisas super simples de se fazer. E a Lene tem que tocar o tenente pra lá. Ele tava curioso na câmera. E tudo isso só fazendo manejo, né? O manejo mudando aonde você vai plantar, trocar, fazer rotação de culturas, né? Levando em consideração a família da planta. Coisas super simples. E a gente ia fazer aqui um projeto onde nós íamos fazer o plantio. A gente ia acompanhar toda a vida do solo, a sanidade, né? As nutrientes que tinha ali no solo. Fazendo as coletas e todo o diagnóstico no laboratório. Isso. Diversas análises que a gente ia fazer. Por quê? Aqui a gente quer trabalhar com agrofloresta. E assim, agrofloresta é muita gente em vídeos que a gente encontra no YouTube, no que é comentado. O pessoal lida como se fosse mágica, né? A agrofloresta não é mágica. É um processo rural. E como um processo rural, ele tem que ser viável economicamente, né? A gente fala muito sobre sustentabilidade, né? Mas sustentabilidade, ela é um tripé. E um deles é econômico, o outro é social e o outro ambiental. Muita gente leva só o ambiental e o social em consideração. Só que é isso que está fazendo várias agroflorestas serem abandonadas, né? A gente, na nossa região aqui, a gente já viu agroflorestas. A gente vê agroflorestas, plural, sendo abandonadas porque não levaram em consideração esse lado financeiro. E ele tem que ser levado. A gente precisa comer, né? E nem tudo você vai produzir da sua terra, né? Você pode se alimentar só da sua terra, só que você vai ter que abandonar muita coisa. E aí você reduz o lado social, né? Então, não é sustentável. Bom, o que a gente fez, então? Por 30 dias a gente trabalhou pesado nisso. Deixa eu trocar de braço. Ai, vem de cá, amor. Por 30 dias... Opa! Assim. Por 30 dias a gente trabalhou pesado no desenvolvimento de um... Deixa eu mudar aqui. No desenvolvimento de um projeto para que a gente pegasse um financiamento. Não era nem crédito, o recurso não reembolsava. A gente ia pagar isso parcelado. Do FINEP. Onde a gente ia desenvolver todo o protocolo acompanhado com o IAC, né? O Instituto Agronômico de Campinas e a Embrapa. Com o acompanhamento do engenheiro agrônomo, o Maneco, né? Que tem um canal no YouTube. Faz um podcast incrível, trazendo sempre vários especialistas do agro, né? Que ele chama lá. E tá aqui o link aí, se vocês quiserem ver o podcast dele. A gente ia trazer esses especialistas para trabalhar com a gente. E no final disso a gente ia desenvolver um livro. E apostilas. E, claro, publicar artigo científico também. Comprovando o funcionamento, tanto financeiro, quanto social, quanto ambiental. Da produção em agrofloresta, não só de gengibre, quanto de hortaliças, né? E isso tudo a gente ia acompanhar a parte financeira, com notas fiscais, tudo comprovando. Para que a gente pudesse finalmente apresentar para um produtor que é convencional hoje. Olha, se você trabalhar neste formato, seguindo esse passo a passo. Você vai gastar tanto por ano e faturar tanto por ano. Assim, o produtor poderia decidir e poderia ver o que nós hoje já vemos, né? Já vemos. É, que é assim. Gente, trabalhar agroecológico, trabalhar orgânico, é normal o pessoal falar que é mais caro, que você vai gastar muito mais. Mas é o contrário. Você gasta menos e lucra mais. Essa é a realidade. Só que para isso a gente precisa ter números para comprovar isso, né? Isso. Hoje não tem nenhuma pesquisa sobre isso, em cima disso. Sobre lucratividade desse sistema. E a gente queria muito fazer essa parte, né? Até tem a parte sobre a viabilidade econômica de agroflorestas, já tem pesquisas. Só que o que a gente ia fazer é o lado para o produtor. Sim. A gente ia fazer um trabalho aqui que é voltado para a mão de obra mesmo na roça. Então, é o que fazer, é o como a gente ia pôr a mão na roça e o que fazer passo a passo, né? Os estudos que a gente tem, eles levantam somente números. E na hora que a gente apresenta esses estudos, para nós que tivemos o privilégio de estudar, de ir para a faculdade, é fácil para a gente olhar um número e poder falar, ah, legal, então funciona. Para o produtor já não é tão acessível assim. Exato. E por isso também a gente ia, ao final do nosso projeto, a gente ia desenvolver um documentário, um vídeo documentário, mostrando tudo o que aconteceu aqui. Depois esse documentário também ia ser fragmentado em vídeos menores, que iam ser publicados no YouTube também. Então assim, qual que é a nossa realidade? A gente fez o nosso projeto, né? Gastamos aí um mês de trabalho em cima disso. Quando chegou na parte de ser aprovado, a gente foi apresentar o nosso projeto para os bancos. E como a gente está no estado de São Paulo, nós temos dois bancos aqui para nos atender. Um dos bancos, né, é o Invest SP, ele não trabalha com o agro, nada que seja voltado ao agro. O outro banco que se chama, ai caramba, é SISAP, alguma coisa assim, esse outro banco, ele só atende empresas com faturamento de 10 milhões para cima. Ou seja, não é a gente. Não é a gente. A gente ainda está em 9 milhões, 999 mil, 999 mil. Bom, essa, então, isso volta a gente... Vamos trocar de braço de novo. Isso volta a gente... Opa, vira, 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 aí... Isso volta a gente para aquilo que a gente estava falando. Para nós, agricultores familiares pequenos, né, não existe apoio financeiro, não existe apoio de crédito. Simplesmente não existe. Principalmente aqui no estado de São Paulo, a gente não consegue fazer nada assim sem ser com recursos próprios, né? E assim, pegar o Pronaf é recurso próprio, gente. Não é recurso do banco, é recurso próprio. Porque você põe, por exemplo, a gente está pegando agora um novo custeio, né? Para plantar a nossa van, vai ficar alienada, né? Ou seja, se eu não pagar, eles pegam o nosso único carro. A gente teve o nosso custeio aqui, a enciladeira aqui, e ficou lá presa. Se a gente não pagar, eles vêm aqui e pegam a enciladeira. Então, essa é a nossa realidade, né? Não existe nada que ajude o pequeno produtor. E assim, quando eu falo de crédito para pequeno produtor, a gente faz muito com 10 mil reais. 20 mil reais. Só que o pessoal insiste que mesmo para essas pequenas linhas de crédito, a gente tenha que dar a garantia. E a gente não tem o nosso bem mais valioso financeiro hoje. A nossa van que vale 13 mil reais. E é só isso? É o que tem para hoje. Não dá para a gente passar disso, né? Então, assim, a gente segue hoje e a gente vai seguir com o nosso projeto, né? É claro que o número de análises que a gente vai conseguir fazer são bem menores. A gente não tem o dinheiro para fazer essas análises sempre. Mas a gente está aí, né? Está trabalhando. Está fazendo. É. O que a gente tem, né? Porque é o que tem. A gente vai conseguir comprar agora uma tobata, né? Para a gente poder trabalhar o solo. Aí na tobata a gente vai montar a enciladeira para não perder mais nada. Igual a gente perdeu da última, né? Por falta de equipamento. E a gente também conseguimos já comprar, com recurso próprio também, a plantadeira manual para poder ajudar a gente na hora de plantar as sementes. Isso tudo, recurso próprio, né? E a gente está nessa correria, buscando meios para que a gente possa não só produzir para a gente, mas produzir para o pessoal aqui da região, para os nossos colegas, para que eles vejam a forma com que a gente consegue tirar essa lucratividade. Então, assim, o nosso projeto vai acontecer. A gente vai fazer tudo isso. Só que a gente vai demorar 4, 5 anos para poder tirar lucro sem equipamento. O quanto a gente consegue produzir é bem menor, né? Então a gente vai produzindo nesse formato lentamente, até que a gente consiga o dinheiro para a gente poder passar essas tecnologias para os outros. Mas a gente continua correndo atrás de crédito, tentando captar recurso, para que a gente possa acelerar tudo isso para um ano só e conseguir levar essas tecnologias, transferir esse conhecimento, né? Que não é nosso, a gente só... Tomou choque? Menina! Menina! É magrela, né? Para que a gente possa transferir esse conhecimento para os nossos colegas aqui. E não só aqui da região, para que a gente possa transferir esse conhecimento para diversas pessoas aí do Brasil. A nossa intenção é que a gente possa levar isso para as escolas, levar isso para os eventos, apresentando esses resultados para que todo mundo possa lucrar mais, reduzir os riscos no campo, chega de ficar respirando veneno. Assim, gente, o que chega num tomate para vocês na cidade, é só passar ali na torneira e está resolvido. Não é grande coisa, né? Mas o maior risco está aqui para a gente. É, para o produtor. Está para o produtor. Na terra. E pior ainda, hoje, o produtor que trabalha com veneno, na própria terra, não tem fiscalização para ele. Ele faz, na cabeça dele, ele faz o que ele quiser e que não tem problema nenhum. Lembrando, gente, o pequeno. O pequeno produtor. Porque o grande tem acompanhamento, muitas vezes, né? Às vezes não. O grande manda fazer, né? É. Aí é que é a diferença, né? A gente não manda fazer, a gente faz. Então, assim, eu cansei de ver colega nosso, né? Meter a mão no balde para misturar veneno ali, né? Veneno que causa câncer, veneno que causa problema nervoso, né? E aí, depois, quando consegue chegar a idade avançada, vira idoso, está todo mundo acabado. É. É. Infelizmente, é a realidade. E a gente pode ajudar isso, a gente vai ajudar nisso. E, é claro, se a gente conseguir crédito, a gente vai correr atrás disso. O FINEP foi uma grande decepção, foi bastante trabalho. É. Mas não ajuda a gente, infelizmente. É. Bora procurar outro. Bora, bora para outro. E logo, logo, vocês vão ver isso tudo acontecendo. A gente já está correndo atrás, aprendemos novas técnicas aí do gengibre. E vamos trazer elas aqui, vamos conseguir plantar mais. Vai dar uma acelerada já, com um pouquinho mais de tecnologia. E é isso. É. Né? Vamos trabalhar, gente. Foi loucura. E vai continuar sendo. Foi um mês aí escrevendo, mas não deu certo. Mas é bom que a gente tem de base para outras coisas, né? E agora a gente está correndo atrás de outros e logo vai dar certo um. E a gente vai poder trazer mais informações e mais resultados. Isso mesmo. Tchau, tchau, gente. Obrigado por assistir até aqui. Até mais. Tchau, tchau.